Eu não sabia de onde você vinha Como as flores da primavera Tinha nos olhos um grande brilho E no falar um jeito meigo com pureza E nos cabelos uma grande mecha Que enfeitava ainda mais sua beleza E o meu amor nasceu tão forte Como um romance de revista Era mesmo uma paixão Esse amor à primeira vista E o meu amor nasceu tão forte Como um romance de revista Era mesmo uma paixão Esse amor à primeira vista E a esta altura eu já sabia o seu nome Quem você era e de onde você vinha Era a receita que um médico passou Pra aliviar a minha dor doída Você é tudo isso e muito mais É a razão da minha vida E esta água não matou minha sede Porque guardei esse amor comigo Não fui tão forte ainda Pra revelar esse amor Tenho medo de ouvir o mal E ter que suportar esta dor 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 Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E que não vai suportar E que não vai suportar Sei que minha vida é só uma Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Correndo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade Que tentei buscar em você Só encontrei desprezo e mais nada Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho A saudade viajar comigo É minha companheira por estas estradas Me fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera Me faça feliz para toda vida Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei, menina Ei, menina Ei, meu anjo bom Que ilumina meu caminho Que ilumina meu caminho Ei, menina Ei, menina Ei, menina Ei, menina Ei, menina Quando eu cheguei Nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Nesta cidade Das multidões Como falar Com as pessoas Se eram milhões Andar nas ruas Era um mistério Do meu olhar O que fazer Pra onde ir Onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Fazem dez anos E eu me perdi Aqui um homem Tem muita coisa Que descobrir Digo a esta gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo Que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo Que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo Que aprendi Na multidão Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Eu fico apavorado e sofro tanto Porque me lembro dela quando canto Eu sinto não apertar a garganta E no sufoco, que vontade de chorar Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Eu sinto que por dentro do meu corpo Me falta algo que ela transmite E na força do meu pensamento Em agonia Sinto ela me abraçar Sinto ela me abraçar Mas cantando assim Eu canto assim Aham Parece ser tolice ou coisa à toa Mas cantando assim tomou uma boa E completamente apaixonado Amado Amado Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Por onde andará agora? Aquela que tanto amei Aquela que tanto amei Será que está sofrendo Talvez esteja sorrindo Talvez esteja sorrindo Quando a noite chegar Quando a noite chegar Ela em mim vai pensar Seu coração vai doer Sei que vai querer me ver Vem Vem que eu ainda te espero Não quero lhe ver sofrer Vou guardar muito carinho Pra quando você chegar Vai terminar Vai terminar o meu pranto Solidão vai acabar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Serão só frases de amor Serão só frases de amor Fez desvendar segredos Brincar de luz no fundo do quintal Fez apagar estrelas Que a noite inteira a gente viu Voltou com tanto brilho Que de presente a noite até partiu Que bom que aconteceu Que bom que aconteceu O sol, a lua e eu O nascer do sol O sol, o sol que levanta cedo Um brilho Um brilho intenso Um brilho intenso de cristal Fez desvendar segredos Brincar de luz Brincar de luz no fundo do quintal Fez desvendar segredos Brincar de luz no fundo do quintal Fez desvendar segredos Que bom que aconteceu Que bom que aconteceu O sol, a lua e eu Um raio de esperança Feliz de quem sorri E pode se sentir Também uma criança Um passarinho O passarinho fez seu ninho Lá no paial Pra ver daí O nascer do sol O passarinho fez seu ninho Lá no paial Pra ver daí O nascer do sol La-la-la-la-la-la Lá, 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 lá... Nós precisamos entrar num acordo, chega de brigar Porque do jeito que as coisas vão indo, a vida não dá Alguma coisa terá que ser feita para o bem de nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão De que um dia possamos sair dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois A cada dia que passa eu me agarro naquela ilusão De que um dia possamos sair dessa vida de cão Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois Se não a gente ainda acaba mosquício E nossos filhos vão depois Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce outro Assim em mim O meu dia de tristeza E meu mundo escuro Amanhece e chora Quando te vejo Sua beleza me inspira Um amor de verdade Um amor esquisito Que nem tem explicação Acho que nem nasce outro Assim em mim O meu dia de tristeza E meu mundo escuro Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora Amanhece e chora Quando te vejo Amanhece e chora 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 Cigarra Gosto mesmo De cantar Canto para Minha gente Digo tudo Que ela sente E precisa Escutar Sem querer Bancar o gênio Na plateia Eu ganho o prêmio Pois é simples Minha arte É um dom Que vem de Deus O que são Sonhos meus Da canção Que se reparte Toca a guitarra Toca Que eu fico alegre A te ouvir Acompanho Você cantando Ouvindo o povo Nos aplaudir Toca a guitarra Toca Que eu fico alegre A te ouvir Acompanho Você cantando Ouvindo o povo Nos aplaudir Canto sempre o dia-a-dia Da tristeza Da tristeza A alegria Da saudade A esperança Não é só fogo De palha É o amor Que se espalha E a todo mundo Alcança Agradeço Agradeço Como ouvido Eu sonhei Em ser ouvido Por vocês Me escutando Sei que isso Sei que isso Não é novo Mas é pra você Meu povo Que eu agora Estou Cantando Toca a guitarra Toca a guitarra Que eu fico alegre A te ouvir Acompanho Você cantando Ouvindo o povo Nos aplaudir Toca a guitarra Toca Que eu fico alegre A te ouvir Acompanho Acompanho Você cantando Ouvindo o povo Nos aplaudir Toca a guitarra Toca Que eu fico alegre A te ouvir Acompanho Você cantando Ouvindo o povo Nos aplaudir Toca a guitarra Toca a guitarra Que eu fico alegre Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você Me fale O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo O que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente A gente ama pra valer E tem que aceitar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você se esquecer Você se esqueceu de tudo E tem que aceitar Você se esqueceu de tudo A gente ama pra valer E tem que aceitar Eu te amo Eu venho humildemente De uma cidade do interior Contando passo por passo O chão que a sorte traçou Trago a saudade no peito E uma dor no coração Que aos poucos virou canção Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua menina Vem me namorar Não me queixo desta vida Apesar de viver só Deixe a vida passar Esta estrada que hoje sigo É uma continuação Daquela estrada velha Que me trouxe do sertão Quando eu estiver cansado Pegarei ela pra trás Volto pra morrer em paz Deixe o tempo correr Deixe a vida passar Deixe a vida passar À noite a lua menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua menina Vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar À noite a lua menina Vem me namorar Lembro-me bem Daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim Da minha solidão Você entrou Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinho Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em sua rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Por seus olhos sorridentes Por seus olhos sorridentes Me gritaram com a rosa Me gritaram com a dor O seu corpo Qual homem que consegue esquecer Da mulher que todas as manhãs Lhe acorda Lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos Que todas as manhãs Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos De todas as manhãs Que todas as manhãs Lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Quando eu for embora Você vai chorar Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda vou pensar Muito em você Mais distante daqui Não pretendo chorar Nem tampouco sofrer Você também Irá pensar Em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Ou talvez como amante Quando eu for embora Você vai chorar Você vai chorar Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Que eu vivia louco E você vai chorar E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que acabou Quando se lembrar Quando se lembrar Você vai chorar Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Nas estradas Nas estradas que passei Nos lugares que pisei Eu não quero mais voltar Pois você Pois você me abandonou Me feriu Me feriu e magoou Você só me fez chorar Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Eu não posso esquecer Esse amor que era tão lindo Que hoje está me destruindo E a culpada é você Estradas Estradas Caminhos Que seguem Sem vidas Sem almas E sem ninguém Estradas Caminhos Que seguem Sem vidas Sem vidas Sem almas E sem ninguém Nas estradas que passei Os lugares que pisei Os lugares que pisei Eu não quero mais voltar Pois você me abandonou Me feriu e magoou Me feriu e magoou Você só me fez chorar Eu estou aqui sozinho Sem amor Sem amor e sem carinho Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Esse amor que era tão lindo Que hoje está me destruindo E a culpada é você Estradas Estradas Caminhos Que seguem Sem vidas Sem vidas Sem almas E sem ninguém Estradas Caminhos Que seguem Sem vidas Sem almas E sem ninguém Estradas Ouço a voz do vento Que vem de tão longe Murmurando Murmurando seu nome E esta dor tão grande Dentro do meu peito Aos poucos me consome Ela foi embora Onde estás agora Eu queria saber Vento meu amigo Leve este recado Que eu vivo a sofrer Vento meu amigo Leve este recado Diga ao meu amor Que eu estou apaixonado Vento meu amigo Faça este favor Faça este favor Leve este recado Ao meu amor Ouço a voz do vento Que vem de tão longe Murmurando seu nome E esta dor tão grande Dentro do meu peito Aos poucos me consome Ela foi embora Onde estás agora Onde estás agora Eu queria saber Vento meu amigo Leve este recado Que eu vivo a sofrer Vento meu amigo Leve este recado Diga ao meu amor Que eu estou apaixonado Vento meu amigo Faça este favor Leve este recado Ao meu amor Vento meu amigo Vento meu amigo Vento meu amigo Vento meu amigo Ele é bom Deu a vida E o mundo entregou Pra gente Fez a terra Para o povo Cultivar e plantar A semente Mas o homem Mas o homem Não se lembra E se esquece De agradecer É um milhão É um milhão De alquês A toa De milhões Sem ter o que comer Ó Deus Ó Deus Perdoe meus irmãos Na terra Eles vivem Só de guerras Todos estão a sofrer Por isso Por isso eu peço Encarecidamente Aos homens Vamos juntos Dar as mãos E repartir melhor O pão Do Tu No Música Todo dia me levanto e agradeço tudo a você Por mais um dia que eu vivo e por tudo que eu posso ver Eu queria que os homens se entendessem e vivessem em paz Mas se um dia esse mal se acabar Ele ainda vai nos perdoar Ó Deus, perdoe meus irmãos na terra Eles vivem sal de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço encarecidamente Aos homens, vamos juntos dar as mãos E repartir melhor o pão Ó Deus, perdoe meus irmãos na terra Eles vivem sal de guerras Todos estão a sofrer Por isso eu peço encarecidamente Aos homens, vamos juntos dar as mãos Corri pra apagar uma flor Que não era uma flor E dei tudo por um amor Que não era o meu Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez, talvez, talvez Não sei Tentei provar a mim mesmo Que eu era feliz Fechei os olhos tentando Não ver a ilusão E lá no fundo do poço Quando despertei Já era noite então Corri pra apagar uma flor Que não era uma flor E dei tudo por um amor Que não era o meu Talvez eu nem tenha mais O que procurar Talvez, talvez, talvez Não sei Talvez, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui amor, não sei o que fazer Eu só respondo quando perguntam por você Ouvindo o coração e esperando a vez Pra lhe pedir que ousa a minha casa O meu sorriso é, o meu equilíbrio é Minha verdade é você O meu sorriso é, o meu equilíbrio é Minha verdade é você Você, você, você Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor É como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor É como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você pouco falou Não tinha o mesmo sorriso De quando me encontrou Então fugiu para sempre Nem endereço deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Eu lhe mandarei Uma flor ам A fortuna所 Que eu lhe mandarei Uma flor Mas você mandou para sempre Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração da nada Dava mais valor neste meu calor Só pensava em mim, amor e mais nada Eu já lhe falei tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Eu só bebo água e não tenho vícios A não ser com bolas Gosto de peladas E se me convidam pra ir passear Se tiver garotas, entro na jogada Mas nada disso faz eu parar de pensar No olhar bonito de você, menina Que me fez parar e olhar pra trás E sentir a vida E sentir a vida muito mais bonita Eu já lhe falei Tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Você vai ouvir e vai decidir Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Olha Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui nesta distância Que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Neste amor eterno Neste amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha Eu peço Eu peço Não me esqueça Não me esqueça Peço Não me esqueça Eu peço Não me esqueça É a fronteira que o rio divide Já andei em um barquito Conoci muitas chiquitas Que abalaram o meu coração E ao ver a minha terra querida Deixei do outro lado Alguém que quedou chorando Por sentir grande pasão Bolívia Frontera com o Brasil Tengo recuerdos de ti E não te posso esquecer Bolívia Te sueño e me pongo a llorar Sé que algum dia Entre o suelo Em um barquinho Conheci muitas garotas Que abalaram o meu coração E ao voltar a minha terra querida Deixei do outro lado Deixei do outro lado Alguém que ficou chorando Vou sentir grande paixão Olívia Fronteira Fronteira com o Brasil Tenho recordação de ti Olívia E não posso nem lembrar Olívia Eu sonho e me ponho a chorar Sei que algum dia eu Em teu solo volto a pisar Olívia 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 Olívia